No vídeo de hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus, Deus soberano, versus o livre-arbítrio que Ele nos dá. O nosso Deus, apesar da sua grandeza, poder, majestade, Ele dá a cada um de nós o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher o que nós queremos e o que nós não queremos. Ele não impõe a nós como nós temos que ser ou fazer, a não ser que nós venhamos decidir, segui-lo, as suas instruções, a sua palavra e tudo mais. Eu gostaria que você conversasse comigo nesse vídeo através dos comentários, você pode escrever o que você pensa a respeito do assunto e principalmente aquilo que Deus falou com você. Você vai entender agora por que é tão importante o livre-arbítrio que nós temos. A palavra de Deus, ela diz no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, perdão, Timóteo 1, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso salvador. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós podemos ver aqui, primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, o desejo de Deus. Ele quer salvar todas as pessoas, está aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Homens e mulheres, duplo sentido. Ele quer que todos sejam salvos, aí vem a pergunta. Se Deus quer que todos sejam salvos, então basta salvar a todos e o problema está resolvido. Mas nem sempre aquilo que nós desejamos é possível. Deus, ele quer que todos sejam salvos. Mas a pessoa, o candidato, precisa desejar essa salvação. Precisa querer também essa salvação. Claro que é uma obra do Espírito Santo. Ele que coloca na pessoa o desejo de buscar a Deus, de agradá-lo, de abandonar a vida errada. É quando a pessoa é escolhida, né? Pelo nosso Senhor. Mas, focando aqui no direito de escolha, Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas por que tem que haver um querer por parte da pessoa? Você imagine Deus, ele salvar alguém. Ele resolveu salvar o mundo inteiro. Ninguém vai se perder. Ninguém vai perder a salvação. Vamos salvar a todos. Então, Deus decidiu salvar a todos. E ele acabou salvando pessoas que não queriam ser salvas. Elas não queriam ser salvas. Imagine só. Vamos aqui apenas ilustrar. Essa pessoa, ela chega lá no céu e ela questiona a Deus. O que eu estou fazendo aqui? Quem mandou me salvar? Eu não queria ser salvo. O que eu estou fazendo aqui no céu? Eu nunca quis vir para o céu. Entende? Deus não pode fazer nada contra a vontade da pessoa. Ele tem a instrução, ele tem a palavra. E por isso que eu sempre falo, a decisão é um poder que todo ser humano tem. É um poder que você tem. A decisão é um poder que nós temos. Decidir fazer o que é certo. Decidir desistir do que é errado. Decidir buscar a Deus. Decidir agradar, fazer a sua vontade. Isso tudo é importante. E essa decisão, ela produz na vida da pessoa a salvação. Não foi... Jesus ensinou. Quando ele falou a respeito de amar a Deus, ele disse, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e com todas as suas forças. Ele não disse, você tem que amar a Deus querendo ou não. Você tem que amar a Deus por obrigação. É uma obrigação sua amar a Deus. Não, não é uma obrigação. Você sabe por quê? Porque amar alguém é uma decisão. É uma decisão. É uma escolha. É ou não é verdade? Você ama alguém? Você ama a sua mãe? Você ama o seu pai? Você ama a sua esposa? Seu marido? Seu namorado? Sua namorada? Não sei. Você ama aquela pessoa por obrigação? Você é obrigado a me amar? Não, isso não funciona. Você ama uma pessoa por uma decisão própria? Você viu ela? Você gostou dela? Você se relaciona com ela? Existe em você um sentimento verdadeiro de amor por aquela pessoa. Não é algo forçado e não é algo obrigado. Então, quando nós decidimos amar a Deus, por isso que ele diz de todo o coração, alma, entendimento, força, que é uma decisão pessoal da pessoa. E é isso que agrada a Deus, sobretudo. Falando do início, Adão e Eva, Deus tinha lá o jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva, os dois estavam no jardim. Havia no jardim muitas árvores, mas havia ali uma árvore que era do conhecimento, do bem e do mal, que não era para ser tocado. Não era. Então, Deus deu permissão que eles tocassem todas as árvores, menos na árvore do conhecimento que estava no meio do jardim. E aí, então, você sabe da história, Eva desobedeceu, tocou na árvore, comeu do fruto, compartilhou com o seu marido e criou essa confusão toda que vemos hoje. Ora, se Deus, se Deus, ele viu que o homem seria tentado a comer do fruto proibido, a tocar na árvore que não podia, A pergunta é, por que Deus deixou essa árvore lá? Ele poderia simplesmente ter removido. Quer saber? Se eu deixar essa árvore aqui, pode... Eles podem correr risco de querer tocar nessa árvore, e aí já viu, e eu quero eliminar essa possibilidade. Então, eu já vou remover essa árvore daqui, já que ela é proibida mesmo. Ela não é. Se é proibido o que estava fazendo lá. Honestamente. Que utilidade tinha essa árvore se ela era proibida de ser tocada? O que ela estava fazendo no meio das outras? Então, já vou remover logo pra não ter nenhum risco, nenhum perigo. Não. Deus, ele deixou a árvore lá. Sabe por quê? Pra provar o direito de escolha que as pessoas têm. A liberdade que as pessoas têm. Então, você pode tocar em todas as árvores que estão aqui. Mas essa aqui não. Mas ela ficou lá. E a decisão, mais uma vez eu digo, decisão é um poder que nós temos, tá? Então, Eva decidiu, foi lá enganada pela serpente e tudo mais. Mas ela decidiu tocar na árvore. A decisão. O marido dela decidiu participar com ela. Então, essa decisão causou tudo o que causou. Mas houve uma decisão. A árvore estava lá. E Deus deixou eles completamente livres pra escolher. Então, Deus é soberano, mas ele nos dá o livre arbítrio. Você tem o direito de escolha. Se quer seguir a Deus, se não quer seguir a Deus. Se quer fazer a vontade dele, se não quer fazer a vontade dele. A decisão é de cada pessoa. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus diz. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então, Deus, ele quer que você seja salvo. Ele quer que eu, que nós, todos nós, sejamos salvos. Mas se você falar, eu não quero. Não quero ser. Eu decido, não quero ser. Não estou a fim de ir pro céu. Não estou a fim de ir pro céu. Não estou a fim de ser salvo. Então, ainda que Deus queira que você seja salvo, isso não vai acontecer. Porque depende da decisão da pessoa. E mais uma vez eu friso aqui, Deus deixa a cada um o direito de escolha. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado. Escreva nos comentários a respeito desse assunto que você pensa, experiência que você teve. Também, se inscreva no nosso canal. Não deixe de dar o seu like e ativar o sininho, notificações para o próximo vídeo. Para você ser lembrado do próximo vídeo. Aqui no cart, tem um vídeo já preparado, um link. Você vai clicar no link, ele já vai direcionar você a um vídeo que chama-se Como Orar. Vai ensinar você como orar. Como falar com Deus. E vai lhe abençoar ainda mais do que você já foi abençoado. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do nosso testemunho. Das experiências que eu tive com Deus, desde o dia que eu tive o encontro com Ele. No meu novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Lutas, desafios, mas eu quero compartilhar com você para que você venha se identificar com as suas lutas e problemas. E o Espírito de Deus que me sustentou e tem me sustentado, vai também sustentar você e lhe abençoar. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.